Nos dias difíceis da vida Quero enxergar degraus de santidade Os obstáculos quero vencer Pelo desejo de ser mais de ti Em cada detalhe quero sentir A tua mão de pai a me mudar Para tornar-me o que devo ser E levar-me o mais perto de ti Não quero parar Nem vou desistir Quando eu achar que eu não posso Minha força acabar Sustenta-me Não quero parar Nem vou desistir Nem vou desistir Quando eu achar que eu não posso Minha força acabar Sustenta-me Leva-me além Supera o que me falta Com a força do teu amor Leva-me além E firma os meus passos Da tua vontade, Senhor Pois tudo o que eu quero é ser só teu Retira de minha vida Que ainda é mal E santifica-me Santifica-me Seja o sentido de tudo em minha vida Senhor Senhor Leva-me além Supera o que me falta Supera o que me falta Com a força do teu amor Leva-me além Leva-me além E firma os meus passos Na tua vontade, Senhor Pois tudo o que eu quero é ser só teu Retira de minha vida Que ainda é mal E santifica-me E santifica-me E santifica-me E santifica-me Seja o sentido de tudo em minha vida Senhor Leva-me além Supera o que me falta Com a força do teu amor Leva-me além E firma os meus passos Na tua vontade, Senhor Pois tudo o que eu quero é ser só teu Retira de minha vida Que ainda é mal E santifica-me 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 Seja o sentido de tudo em minha vida Senhor Seja o sentido Seja o sentido Senhor Seja o sentido